Um grupo de 30 pessoas que estava em condições de trabalho análogas à de escravos foi resgatado em uma fazenda em Laginha. 29 homens e uma mulher, segundo o Ministério Público do Trabalho, eram explorados na colheita de café. O resgate foi durante uma ação desencadeada por um procurador, quatro auditores fiscais do trabalho da Secretaria de Inspeção do Trabalho, uma defensora pública federal e dois agentes da Polícia Rodoviária Federal. Os trabalhadores estavam ocupando seis alojamentos classificados como precários pela fiscalização. Risco de asfixia foi detectado em um dos alojamentos onde os trabalhadores dormiam na cozinha ao lado de um fogão à lenha. Os empregadores não disponibilizavam refeitório nem sequer banheiros, o que os obrigava a se alimentarem nos cafezais e fazerem as necessidades no mato. A equipe do Grupo Especial de Fiscalização não encontrou a documentação com contratos de trabalho registrados nem sobre avaliações clínicas antes do início de suas atividades. De acordo com o procurador do Ministério do Trabalho, a operação de resgate resultou no pagamento de cerca de R$ 170 mil aos 30 trabalhadores, dois salários mínimos a cada trabalhador como reparação por dano moral individual, determinado pela Defensoria Pública da União, o que totalizou R$ 79 mil e o pagamento de R$ 50 mil a título de reparação por dano moral coletivo, determinado pelo Ministério Público do Trabalho. O responsável pela fazenda assinou um termo de ajustamento de conduta pelo qual o dono se compromete a não mais praticar essas condutas irregulares.